Olá, deuses e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camilla The Manc e hoje vou testar aqui a coleção Minnie Mouse da Bruna Tavares. Bora lá? Antes de começar, deixa eu só explicar pra vocês que eu perdi o iniciozinho desse vídeo. Na hora que eu fui editar, simplesmente não estava na câmera, não estava em lugar nenhum. Então eu tô refazendo ele, por isso que vocês vão ver essa diferença daqui até onde começa a parte que eu não perdi do vídeo, tá? Fiquei muito feliz quando recebi a coleção Minnie Mouse da Bruna Tavares. Confesso que eu estava quase comprando a paleta All Lies on Minnie, que é a paleta de sombras. Mas aí eu recebi e fiquei, assim, muito, muito feliz. Pra quem não me acompanha nas redes sociais e tudo mais, eu adoro tudo da Disney. Inclusive tem uma série de makes inspiradas nas princesas da Disney lá no meu Instagram. A coleção Minnie Mouse da Bruna Tavares em parceria com a Disney é composta por duas paletas de rosto, paletas de sombras, um iluminador compacto multiuso, batons líquidos, batons aveludados mate em bala e gloss de labial. A identidade visual dessa coleção tá muito linda. A caixinha é toda com esses detalhes aqui em rose gold. Eu achei, gente, muito incrível. De paletas de rosto, nós temos essa daqui, que é a Show Your Glam Rosé. Olha essa embalagem, gente. Ela é bem pesadinha e ela tem espelho. Olha isso, ó. Temos espelho. Essas aqui são as quatro cores da paleta Show Your Glam Rosé, que é pra tons de pele mais claros. Temos aqui as cores da paleta Show Your Glam Rosé. Aqui nós temos o iluminador, um blush opaco mais claro, um blush cintilante, bem cintilante e um blush opaco mais intenso. Todos em tons rosados, ó. E essa daqui é a Show Your Glam Terracota pra tons de pele mais escuros. E esses são os tons da paleta Terracota. Temos aqui um iluminador dourado, com mais fundo de cor, um blush opaco mais claro, um tom de blush mais escuro e um tom de blush cintilante. Esse aqui eu não achei que ele brilha tanto quanto da outra paleta, mas são tons mais quentes, ó. Bom, a partir de agora vocês vão ficar com a outra parte do vídeo. Eu já vou aparecer de sobrancelha, base e corretivo prontos. Lembrando que todos os produtos que eu utilizo com vocês nos tutoriais estão listados na descrição do vídeo. Bom, vocês sabem que eu amo tons alaranjados, de coral, pra aplicar na minha pele, pra utilizar de blush. Porque eu acho que orna bastante com a cor do meu cabelo e tudo mais. Então eu usaria tranquilamente a paleta Terracota, só não usaria o iluminador. Porque em mim ficaria muito aparente aqui o fundo de cor do iluminador, que ele é mais pro dourado, não é pro meu tom de pele. Mas eu utilizaria nos olhos tranquilamente, tá? Pra fazer um olhinho com aquela paleta ali, dá pra fazer. Mas então, como eu pretendo fazer uma maquiagem nos olhos um pouquinho mais pro frio, eu vou utilizar a paletinha Shoyo Glam Rosé. Vou começar com esse tom aqui, mais clarinho da paleta. E eu vou aplicar aqui, ó, na maçã do rosto, dando batidinhas. E olha que interessante, gente. Ele tem um fundo rosado que na paleta puxa quase ali pra um malva, mas na minha pele ficou bem rosinha, bem bonito, inclusive. Olha, eu gostei, viu? Como eu falei, não sou de usar muito esse tom de blush. Quando eu vou fazer minha maquiagem ali e tudo mais pra sair, pra vida real, eu sempre opto por tons mais quentes. Mas esse daqui, eu achei que ficou bem bonito, ó. O que vocês acharam? Desse lado aqui, eu vou testar o cintilante. Porque, né, gente, eu amo blush com brilho. Vou pegar aqui e vou aplicar também, dando batidinhas. E aqui do espelho, eu já tô vendo o glow desse blush, gente. Lindíssimo. Até aproximei e baixei as luzes pra vocês verem, ó. Esse daqui, ele realmente deixa um glow muito bonito. Na minha pele, ele puxou um pouquinho mais pro frio do que esse daqui, ó. Esse daqui já deu aquela coisinha corada, eu achei que ficou bem bonito. Tá brilhante assim, tá com viço, não por causa do blush. O blush, ele é opaco, mas por causa da pele que eu fiz, o hidratante por baixo e tudo mais. Mas, ó, eu adorei os dois. Vou igualar aqui os dois lados, né, porque eu depois tenho que fazer a maquiagem completa, foto e tudo mais. Então, tô aplicando aqui desse lado um pouco do opaco, pra ficar mais intenso, ó. E aqui desse lado, vou aplicar o cintilante. Olhem como que esse blush cintilante, ele brilha, gente. E é um glow com a partícula de brilho bem fininha, tá? Não é aquele, aquela coisa que fica sem os brilhinhos que você consegue ver, não, ó. Realmente ele reflete muito a luz. É muito sofisticado, viu? Bom, de iluminador, eu vou utilizar de um lado esse daqui, que é o Mirror Sequin Effect. E do outro lado, o iluminador da paleta. Não vou utilizar esse produto hoje nos olhos, porque eu quero que o foco seja todo pra paleta. Mas eu vou testar esse produto aqui pra ver se na minha pálpebra, que é gordinha, pálpebra coberta, você sabe o que pode acontecer desses produtos que tem essa pegada mais híbrida, mais cremosa, vincar, marcar, acumular, craquelar ao longo do uso. Então eu vou fazer esse teste e trago num próximo vídeo um update pra vocês. Bom, desse lado aqui, eu vou aplicar então o Mirror. Vou pegar aqui com um pincel. Eu acredito que seja melhor aplicar com os dedos, mas vou tentar aplicar com o pincel pra ver como que ele vai funcionar, ó. Vou pegar aqui e dar batidinhas. Gente, essa pele só com blush cintilante já tá belíssima. Ó, realmente, com o pincel ele não tá entregando muito. Vou pegar aqui então com o dedo, vou até tirar um pouco do excesso. E vou vir dando batidinhas. Abaixei aqui as luzes pra vocês verem, ó. Aqui no espelho, ele tá dando aqui um efeito bonito, uma coisa meio assim, furta-cor. Só que eu senti que ele abriu um pouquinho a base. Eu vou aproximar pra vocês verem melhor. Aqui, ó, ele deu uma... Abriu um pouquinho a base. Então, não sei não, viu? Vou aplicar aqui, ó, com o dedo, dando batidinhas um pouquinho mais. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Porque, em relação à cor, ele é bonito. Ele fica um tom meio assim, refletindo rosa, meio dourado. Mas, acabamento de primeira impressão, não curti muito não, sabe? Desse lado aqui, eu vou utilizar então o iluminador da paleta, que é esse daqui. Que, gente, olhando assim as outras resenhas, né, desse produto, eu tava crente que não ia dar no meu tom de pele. Mas, no swatch, eu já me animei, ó. Começo aqui dando batidinhas e venho depois esfumando. Olha esse glow! Ai, que coisa mais linda, gente! Ele tem um fundinho rosado, mas é bem clarinho. Olha, olha isso, gente! Sério, vocês sabem que eu amo iluminador, né? Então, minha reação, assim, quando ele estoura desse jeito, é sempre exagerada. Mas eu prometo que é uma reação genuína, porque, olha isso! Ai, gente, eu amo! E outra coisa que eu tô vendo aqui, tá? Zero partícula de glitter. É glow mesmo. Reflete, a luz bate e reflete. Olha que coisa mais linda! Ai, eu amei! Eu amei! Essa paleta aqui vai me fazer parar de utilizar só blush alaranjado, com certeza. O blush cintilante e esse iluminador aqui, lindo demais, gente! Olha isso! Vou aplicar aqui do outro lado, por cima do mirror, pra dar um up aqui desse lado, que, como eu falei, eu não gostei muito do acabamento. Ele fala que ele pode ser utilizado também como base, tanto para os olhos quanto iluminador, né? Pra servir de base, pra intensificar mais o que você vai aplicar por cima. E, realmente, ó, aqui desse lado, ele já brilha por si só, né? Mas desse lado eu sinto que intensificou mais o glow dele. Ai, gente, que iluminador lindo, que fórmula, socorro! A Bruna podia fazer esse iluminador aqui unitário, porque nem todo mundo gosta desses tons mais rosados, mas gosta do iluminador assim, esse tom mais frio, né? Ai, eu amei! Tô aplicando aqui, ó, no nariz. E vou aplicar um pouquinho aqui no queixo, só pra vocês verem que, ó, ele não fica escuro pra mim, tá? Ó, ele tem um brilho mais frio, prateado, e um fundinho levemente rosado, mas é pouca coisa. Então, se você for bem clarinha como eu, ele vai funcionar. E eu acredito que até um tom de pele média clara vai funcionar também por causa desse fundo dele. Mas, ó... Que glow! Que acabamento, sério! Deixa eu guardar essa paleta aqui, senão vocês já sabem, né? Eu fico aplicando iluminador até ficar com a cara do homem de lata. Pra terminar aqui essa pele, eu vou utilizar o BT Blush Contour na cor Top Chic, que ele é um pouquinho mais frio, pra poder ornar aqui com o resto da maquiagem. Aplico mais pra devolver aqui o contorno natural do rosto. Eu não faço nada muito pra transformar o rosto, não. Porque eu não gosto, tá, gente? Mas se você gosta, não tem problema. Vá em frente, faça, use o que você gosta, tá bom? Essa é uma pele, vou utilizar o BT Skin Powder da Bruna Tavares, que vocês sabem, é um dos meus pós-faciais que tá aí no Top 3 favoritos da vida. E aqui o processo vocês já sabem, né? Primeiro eu vou tirar o acúmulo aqui das linhas de expressão abaixo dos olhos. Depois disso, vou utilizar aqui uma esponjinha de veludo. Aí você pode utilizar um pincel também, tiro bem o excesso. E venho selando aqui essa região. E vou repetir aqui esse processo em todas as regiões do meu rosto, que precisam de selagem. Aqui na região em volta dos lábios, eu só vou selar essa região aqui, ó, do bigode chinês. Mesmo processo, tiro o acúmulo de produto. E aí, ó, venho selando, dando batidinhas. Aqui eu não vou selar, porque eu vou fazer swatch de batons. Pra facilitar a retirada, eu não vou aplicar pó, porque depois pra fazer a emenda fica feio. Aqui na região lateral também venho aplicando pó. Depois disso, eu só venho aqui com o pincel e venho esfumando a pele, pra garantir que a pele não tá com excesso de pó. E isso é o que deixa aquela maquiagem com efeito craquelado, acumulado, excesso de textura. Então isso aqui ajuda muito. Apliquei uma bruma aqui em todo o rosto, deixei secar. Eu utilizei a BT Fix da Bruna Tavares. Vamos agora para a paleta de sombras. Ela também tem um espelhinho. E aqui estão as cores da paleta. São nove cores. Temos tons opacos e tons aqui cintilantes. Que eu acredito que não é cintilante, é mais do que isso, sabe? Eu vou fazer o swatch das cores pra vocês. Estou com dó de meter o dedo aqui, mas vou fazer. Essas são as cores da paleta. Gente, os tons cintilantes. Olha isso daqui. Olhem isso daqui. E essa sombra aqui, que ela tem um brilho, furta cor. A coisa... Olha isso, meio dual chrome, a coisa mais linda. Essas sombras metálicas... Eu diria que é quase que um glitter pensado, tá? Porque tem partícula de glitter. Olha isso, gente. Coisa mais linda. São sombras muito macias. Entregam bem a cor, depositam bem a cor. Ó, esse tom aqui ele é bem clarinho. Temos preto. Eu adorei. Adorei a gama de cores, ó. Vamos então para os olhos. Já apliquei aqui o corretivo. Pra servir de fixador de sombras da Nath Capelo de sempre. Eu quero fazer um olho que a gente chama de esfumado gradiente. Que ele vai daqui pra cá. É, quero fazer ele mais alongado. E eu falei que eu ia fazer então uns frios, né, gente? Mas os marrons dessa paleta não são frios, são mais pro quente. Mas enfim, vamos ver aqui o que vai sair. Vou começar com o pincel Gama 03 da Levangy. Vou pegar esse tom de sombra aqui, que ele é mais arrocheado. E com a minha pálpebra relaxada, eu vou fazer aqui uma marcação do olho mais agateado. Então eu já venho aqui fazendo, mais ou menos, até onde eu tenho que ir com a sombra. Depois disso, depois da minha marcação, eu estico a pálpebra e termino aqui de preencher. Sempre dando batidinhas nesse primeiro momento. Pra gente pigmentar bem a cor. E essa marcação, ela é importante pra gente ter a noção, ó. Eu posso vir com essa sombra até aqui. Pra ela aparecer e fazer o formato que eu quero. Depois que eu construí a pigmentação, eu vou tirar o excesso de produto do pincel. Vou posicionar ele bem nas bordinhas e com o movimento de vai e vem. E a mão bem levinha, eu começo a tirar aqui um pouco dessa marcação. Agora eu vou trocar de pincel. Esse pincel aqui, ele é pra esfumar, mas ele é um pouquinho mais achatado e longo. Esse daqui é da Bailey Beauty, não tem numeração. Mas qualquer pincel nesse formato assim, mais achatado aqui na base, vai funcionar. Vou pegar essa cor aqui da paleta, do marronzinho mais claro. E vou vir esfumando as bordas desse tom com esse marrom. Sempre com movimentos de vai e vem. Aqui nas bordas, aqui na parte de cima também, ó. Agora com o pincel BT11 da Macrylan, eu vou pegar esse tom aqui de preto. Porque sim, né? Temos que testar o preto, que eu sei que vocês adoram. Novamente, relaxo a minha pálpebra e vou marcar aqui, ó. Até onde posso vir com esse preto, ó. Fiz aqui a minha marcaçãozinha. Levanto aqui a minha pálpebra e vou ali até onde eu marquei. Com o preto dando batidinhas. Agora eu volto com o pincel Gama 03 e um pouquinho daquela sombra mais arrochada que a gente usou primeiro. Bem na bordinha desse preto, a gente começa a esfumar com movimentos de vai e vem por toda a bordinha. Respeitando aqui o formato do olho que eu tô fazendo. No meu caso aqui, como é alongado, eu vou sempre pensar nessa diagonal. Se estiver fazendo arredondado, pensa sempre num Czinho, tá bom? Feito isso, eu volto com as outras sombras pra gente reforçar. Que é normal dar uma desaparecida, principalmente quando a gente trabalha com preto. Pra dar acabamento, eu vou utilizar o pincel A26 da Macrylan. Pó compacto, que seja do seu tom de pele. E vou vir bem nas bordinhas, sempre com movimentos de vai e vem. Aos pouquinhos, a gente dá acabamento aqui, ó. Toda a bota do esfumado. Agora aqui na parte de dentro, antes de aplicar a sombra, a gente tira o excesso de produto que fica na dobrinha do olho. Vou aplicar primeiro esse tom aqui, meio lilás, que tá me chamando. Eu vou aplicar ele primeiro com o dedo. Vou colocar ele aqui, ó. Mais pro meio da pálpebra. Gente, olhem o brilho. Olhem o brilho chegando. Que coisa mais linda. Vou pegar aqui o pincel, ó. Dá uma leve esfumadinha entre o brilho e a sombra opaca, pra não ficar uma marcação muito pesada. Vou ver se com o pincel, essa sombra, né, também funciona. Vou aplicar aqui, ó, dando batidinhas. Ela funciona assim, tá? Mas eu prefiro geralmente aplicar com o dedo mesmo, porque acho que fica muito mais bonito. Pelo menos a primeira camada e depois você vem com o pincel, ó. Agora, vou aplicar aqui no cantinho interno. Essa sombra aqui, que é a que eu falei, que tem essa coisa meio dual chrome. Ela é muito bonita. Vou aplicar ela aqui. Olhem o brilho. Essa daqui, ela já não tem tanto glitter como a lilás. Mas ela reflete bem. Eu espero que minha câmera esteja pegando. Ela reflete muito. Que linda. Muito linda. Peguei ela aqui com o pincel, ó, de cerdas sintéticas. Pra gente dar acabamento. Vou pegar a mesma sombrinha e vou aplicar um pouquinho aqui, ó. O ponto alto da sobrancelha, só pra vocês terem uma noção, ó, do que eu tô falando. Olha que coisa linda. Tô apaixonada nessa sombra. Meu pai, muito linda. Na parte de baixo do olho, eu vou pegar esse marrom arrocheado. Vou aplicar aqui, ó, em toda a região, rente aos cílios inferiores, esfumando o movimento de vai e vem, conectando aqui com a parte de cima. Agora, eu vou vir com esse tom aqui, que eu utilizei também na parte de cima. E vou esfumar pra dar acabamento na bordinha desse tom arrocheado. Pra aplicação do preto aqui na parte de baixo, eu peguei um pincel bem pequenininho. Isso aqui, ele é da Shein. Não tem numeração nem nada, mas caso vocês queiram, me pedem aqui nos comentários que eu coloco o link desse pincel. Vou pegar aqui um pouquinho do preto e vou vir aplicando ele rente, rente aqui, raiz dos meus cílios, já esfumando, ó. E vou vir só até a metade com ele, tá? Não vou vir em toda a região, não. Então, volto com o roxinho pra dar acabamento. E aqui no cantinho interno, vou abusar dessa sombra aqui, que ela é muito linda. Lembrando que esse passo de iluminar aqui é opcional, tá? Eu adoro fazer, mas caso você não goste, você pode pular ou fazer uma iluminação opaca. A própria paletinha da Bruna tem esse tom aqui opaco, você pode fazer também, tá? Pó compacto aqui, ó, pra finalizar. Agora, então, eu vou fazer aqui o outro olho, colar os seus postiços. E vamos depois para os batons, que eu tenho muito batom pra mostrar as cores pra vocês. Voltei com os olhos prontos e, gente, de batom a gente tem bastante coisa. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês nos lábios só os batons líquidos e os glosses, tá? Porque os batons em bala. Eu gravei um vídeo separado e aí eu coloco no short pra vocês. Mas mostrando aqui a embalagem, ó, do batom em bala, que é o batom aveludado. Ele tem vitamina E, manteiga de karité, textura aveludada e pigmentada. Eu vou abrir aqui, eu já usei, né? Então saiu a logo. Mas, ó, ele é assim, vem esse tanto de produto. São seis cores. Nós temos também o gloss labial, que ele vem nessa embalagem com as orelhinhas da Minnie, coisa mais fofa. Temos aqui a cor Movistar e o tom Mickey Loves Me, que parece ser um tom de vermelho, mas eu acho que tem uma pegada mais de tint, ó. Eu vou aplicar aqui, então, o gloss Movistar e já vou dar o close na make pra vocês verem os detalhes. Esse, então, é o Gloss Movistar da coleção Minnie Mouse. Ele tem um tonzinho de nude com algumas partículas de brilho dourado, mas, assim, é bem sutil. Nada muito cheguei. Ele fica bem bonito nos lábios. Vamos agora para a cor Mickey Loves Me, que, ó, como eu falei, ele é vermelhinho, mas na boca ele fica mais um... Tipo o BT Jelly Tint da Bruna. E é assim que ele fica. Eu amei o efeito que ele deu nos lábios. Com certeza esse produto aqui eu vou utilizar no meu dia a dia, porque eu amo. É a combinação do tint, do Lip Tint com o Gloss. Então, assim, fica maravilhoso. A textura é super confortável, tá, gente? Não é aquela textura super melecada. Ele é bem fininho. Fica maravilhoso. Indo para os batons líquidos, são quatro tons de batons. Eu vou começar com essa cor aqui, que se chama Fashionista. Também tem, ó, essa embalagenzinha corelinha da Minnie. O aplicador, eu esqueci de mostrar o do Gloss, mas é igual esse daqui, ó. Ele é assim, ó, chanfradinho. Bem normalzinho. Tem só um angulozinho aqui, ó, que esse ângulo ajuda na aplicação, facilita. Vamos, então, aplicar a cor Fashionista. Essa é a cor Fashionista. Eu achei um tonzinho de beige, um pouquinho ali pro quente, mas é um tom bem bonito. É um tom de nude, que fica bem legal. Não sei pra tons de pele bem mais escuros do que o meu se vai funcionar, porque ele parece ter um pouquinho de branco na sua fórmula. Mas no meu tom de pele, ele ficou um nude clarinho, bem bonito e quente. Agora eu vou aplicar a cor Hug Me. Esse tom, ele já é uma cor mais pro rosa, mas é um rosa que puxa mais pro quente do que pro frio. Eu, particularmente, gostei muito dessa cor, porque é boa pra fugir daqueles nudes mais quentes que a gente tradicionalmente utiliza. Ele é um pouquinho mais quente, mas ele puxa bastante pro rosado. Então, ó, fica bem bonito. Agora, nós temos aqui dois tons de vermelho. O Mini Dress e o Boutiful. Ambos são tons de vermelhos, porém um ele é mais puxado para o alaranjado e o outro é um vermelho mais aberto. Fiz o swatch aqui pra vocês verem, gente. Esse daqui é o Boutiful. Como eu falei, é um vermelho mais alaranjado. E esse daqui é o Mini Dress, que é um vermelho mais vermelho mesmo, mas ainda assim ele é bem quente, não é aquele vermelho frio. Eu não vou fazer a aplicação desses dois aqui, porque eu acho que os dois acabam não combinando muito com os olhos, tá? Porque eles são tons bem quentes. Mas eu vou postar aqui nos shorts pra vocês todas as cores dos batons líquidos e dos glosses também, de uma forma mais curtinha. Mas pra você que quer ver só isso, vai tá aí pra vocês em breve. Reapliquei aqui o Gloss Movie Star e vamos às minhas considerações finais dessa coleção Mini Mouse da Bruna Tavares. Começando pela paleta de sombras. Eu amei, gente. A fórmula tá muito boa. Os blushes, eles esfumam super fácil. Não é aquele blush que te dá uma chinelada de cara. Ele esfuma muito bem, não mancha. O iluminador dessa paleta aqui, que é a Rosé, que é pro meu tom de pele, ele é lindíssimo. Ele é muito lindo. Não tem partícula de brilho, reflete só a luz e fica essa coisa assim maravilhosa. Eu amei. Não sou muito fã de tons assim rosados, mas essa daqui com certeza eu sei que eu vou usar. Eu achei que ficou perfeito na minha pele. A paleta terracota, como eu falei, ela não é indicada pro meu tom de pele. Ela é pra um tom mais escuro. Porém, os blushes ali eu vou testar e vou falar pra vocês se vai funcionar pro meu tom de pele. O Mirror Sequin Effect, que é o iluminador compacto multiuso, confesso que ele me decepcionou um pouco. Quando você faz o swatch, ele fica um tom de rosé gold lindíssimo, assim, com as partículas meio lilás. Só que na pele, eu senti que ele abriu um pouco a minha base. Eu tenho que testar com outras bases. Eu usei a base da Bruna Tavares, tá, gente? A BT Skin, ela não é de abrir assim. Mas, enfim, nos olhos talvez ele brilhe mais do que na pele. Com certeza eu vou testar e vou falar pra vocês. Mas eu amei ele como base pro iluminador. Desse lado aqui, eu apliquei ele primeiro, não gostei. Apliquei o iluminador por cima e ficou muito bonito o efeito. Ele até mudou um pouquinho o acabamento do iluminador. Ficou mais aquela coisa meio furta-cor. Ficou bem bonito. Mas, assim, como base, tá? Eu vou testar ele mais vezes e vou trazer uma opinião formada pra vocês. Ele é muito bonito. Assim, fica lindo quando você passa assim na mão. Mas, pra pele, pra prática, eu não sei. Eu ainda tenho que testar mais vezes. A paleta All Lies On Mini, na minha opinião, é o ponto alto dessa coleção, gente. Sério. Quando eu vi as cores dessa paleta, que a Bruna mostrou que ia lançar, eu confesso que eu não me empolguei muito. Porque é uma paleta neutra. Tudo bem que mini, a gente talvez possa colocar um pouquinho de cor ali, mas também não tanto, pra não fugir muito do tema, né? Mas, cara, quando eu testei, eu entendi por que que essa paleta o pessoal tá falando tão bem dela. Pra mim, as sombras que tem brilho, que parece um pigmento prensado, um glitter prensado, são, assim, a melhor coisa dessa paleta. São que fazem essa paleta valer a pena. Esse aqui, Lilás, que eu utilizei, gente, ele tem uns brilhos meio prata. Sério, isso aqui não precisa de glitter. Ele tá lindo. Até agora, ele não acumulou aqui na dobrinha do meu olho. Esse daqui, furta-cor, ele não tem glitter, mas ele brilha demais. Ele por cima de uma outra sombra, eu acredito que fique até mais bonito. Mas aqui, ao vivo, gente, não sei na câmera, mas ao vivo eu tô vendo ele demais. Ele tá muito bonito. Ele fica bem, assim, pro rosado, meio dual chrome, fica muito bonito. Inclusive, acho que dá pra utilizar ele como iluminador também, né? As sombras mate é aquela fórmula de sombra que você faz pigmentação, você constrói camada com elas, o que eu gostei muito. Elas quase não esfarelaram na minha pele, então isso também é um ponto positivo. O preto eu gostei muito dele. É fácil de você trabalhar, não é aquele preto que vai manchando e vai arruinando tudo. Eu gostei muito do resultado. É uma paleta que, com certeza, eu vou utilizar principalmente as sombras com glitter. Porque eu acho, assim, que é muito prático utilizar de adicionar brilho na sua maquiagem e o acabamento, gente. Tá sensacional. Os batons aveludados, como eu falei, vamos ter vídeo aqui no shot pra mostrar as cores direitinho pra vocês. Gostei muito da fórmula. Eu diria que ele é um soft matte. Ele é bem, assim, cremoso. Depois ele vai dando uma secadinha. Mas não vai ficar 100% matte, até porque é um batom em bala. São quase todos ali tons de nude. Tem só um, que é a cor doll, se eu não me engano, que é mais rosa, rosa. Mas, assim, no geral, eu gostei muito das cores e a fórmula também tá muito legal. Os glosses labiais eu gostei muito, principalmente esse daqui, que é o Mickey Loves Me. Eu, com certeza, vou utilizar muito ele. Ele parece super vermelhão, mas ele não é. Fica bem natural nos lábios, como vocês viram. Eu amei. Por último, os batons líquidos. Essas cores aqui, que é a Hug Me e Fashionista, são tons de nude. Ambos são tons mais pro quente. Um é mais rosado e outro é mais pro beige. Eu gostei muito das cores. A fórmula desses batons líquidos está, assim, maravilhosa. Tá uma fórmula muito boa. Eu diria até que melhor que a fórmula dos batons líquidos da linha regular da Bruna Tavares. Como eu falei, me perdoem por não ter utilizado os batons vermelhos, mas eu acho que não vai ficar nada a ver nessa maquiagem. E minha boca também. Eu já fiz swatch dos batons matte pra um outro vídeo, pro Instagram. Então, fazer mais isso daqui, gente, vai acabar com a minha boca. Minha boca é muito sensível. Mas, enfim, vamos ter no short bonitinho pra vocês verem. Eu gostei muito da fórmula. No geral, eu gostei muito da coleção. E, na minha humilde opinião, acho que o que mais vale a pena de toda essa coleção, com certeza, é a paleta. É a paleta. Ela é o item mais caro. Porém, vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? Já vi essa paleta vendendo na Shein. Na Shein, também existem vendedores locais. São vendedores aqui do Brasil que vendem lá. Você pode comprar essa paleta lá e utilizar os pontos que você tem lá no site pra ter um desconto e ela sair mais em conta, tá? Então, fica aí a dica. Eu vou deixar o link aqui da paleta que eu vi na Shein do vendedor local. Algumas pessoas já compraram lá e avaliaram positivo. Então, dá pra confiar. E aí, se você quiser comprar essa paleta com desconto, eu sugiro você comprar lá, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Demorei pra trazer, porque, como eu disse, eu tava esperando pra ver se ia receber ou não. E eu recebi. No geral, eu gostei muito, muito mesmo dos produtos. Achei que tem bastante a ver com o tema. E, enfim, eu amei, amei. Que amei ter recebido. Gostei muito de todos os produtos. E vou trazer mais sugestões de maquiagem com eles, que eu sei que vocês gostam de ter aí uma inspiração, principalmente pra quem comprou. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui pra mim, porque isso é muito importante. Se inscreva lá no meu canal, se você ainda não for inscrito. E vai lá me seguir no Instagram, arroba Camila The Monkey. Lá, eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!